Música 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 E a nossa alfalia E comigo estuda E a nossa alfalia E comigo estuda Se roga e eu deixo ver, na vida se lua Se roga e eu deixo ver, na vida se lua E a praia se o ver, e a lágrima se o ver E a praia se o ver, a lágrima se o ver E a praia se o ver, a lágrima se o ver E a praia se o ver, a lágrima se o ver, a lágrima se o ver E a praia se o ver, a lágrima se o ver, a lágrima se o ver E a praia se o ver, a lágrima se o ver, a lágrima se o ver E a praia se o ver, a lágrima se o ver, a lágrima se o ver Arte de alunos, as mães nas ocorres vão subir Arte de alunos em um pouco do preto Adeus família, Madrigus família, Madrigus família Nós aqui por vida O que é o problema? Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL